Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala galera, eu sou o Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra E hoje eu vou falar de um jogo que chegou para mim, nunca tinha ouvido falar e chegou surpreendendo Que foi o Valéria Card Kingdoms, que chegou pela Conclave Um joguinho de carta muito legal, rapidinho, dinâmico, daquele joguinho gostosinho, tchutchuca ali de jogar Adorei demais! Como é que ele funciona? Para começar, ele tem esses dadinhos aqui, olha que bonitinhos, já vou falar como é que a gente usa Olha a caixinha dele, deixa eu mostrar aqui, olha que organização, ele vem com essas espuminhas aqui Para você guardar aqui os recursos Vem aqui com separadorzinhos, inclusive aqui, já vem preparado para expansão aqui, quem sabe Se fizer sucesso aí, acho que chega, muito legal Muito legal o insert dele, como ele vem organizadinho, acho que vale elogiar Então assim, nesse jogo, a gente tem alguns tipos de recursos É o dinheiro, certo? É o ataque, certo? Que é esse escudinho aqui E o azulzinho aqui é a magia, que é meio que um coringa Você pode usar tanto como dinheiro, certo? Quanto como ataque Só que para você usar o azulzinho, você tem que sempre usar Você não pode usar, por exemplo, eu quero três moedas, três azulzinhos Tem que ser pelo menos uma moeda e o resto pode ser de azulzinho Mesma coisa para o ataque Se você quiser usar o azul como ataque, você tem que Primeiro, as pecinhas de madeira aqui, achei excelente a qualidade do jogo Tá? Então vamos lá Como é que o jogo funciona? Você começa o jogo com um camponês e com um cavaleiro Certo? Então, repara que eles têm um número aqui em cima Tá? Então o que você vai fazer? Você vai jogar os dois dados Os dois dados vão de 1 a 6 mesmo Tá? E aí o resultado que sair em um e em outro E mais na soma dos dois Você vai ativar as cartas com aqueles números Tá? Então vamos supor aqui que saia 3 e 2 Você vai ativar a carta 3, a carta 2 e a carta 5 que é a soma Tá? Então o que que acontece? Toda a carta, ela tem dois espacinhos aqui Né? Deixa eu botar aqui de forma que dê pra ver Tá vendo? Aqui onde tem um bonequinho e aqui onde tem vários Ó, você vê que todos Tá? Então o que vai acontecer? Na sua vez, você vai ativar o efeito de onde tem um bonequinho Mas na vez dos outros jogadores Você vai ativar também só que este outro lado aqui Então você vai ganhando recurso na vez de todo mundo Isso é muito legal Tá? Esses aqui são iguais, ó Mas se a gente for olhar outras cartas que você pode ir comprando Então durante o jogo, na sua vez você pode fazer duas ações Uma delas é comprar novos guerreiros aqui pra vocês Tá vendo? Aqui tem números diferentes Tem o custo aqui E vão ter efeitos diferentes Esse aqui, por exemplo, dá ataque, dá dinheiro Né? Tem um, no caso do lado, tem um aqui que rouba Né? Esse aqui, por exemplo, dá magia Consegue transformar magia Esse aqui, ó Tá vendo? Ele também dá magia Mas, ó, é ativado com 1 Então, aí você tem que ver também Tentar cobrir ali as chances Se você tiver mais de um do mesmo tipo Você ativa ele duas vezes Então é um jogo que vai escalando E você vai ganhando cada vez mais recursos Além de recrutar esses carinhas Você pode, você também vai ter uns monstros Deixa eu achar aqui o monstro aqui Pra poder mostrar pra vocês Tô pegando aqui na caixinha Que bonitinho Tá? Então o monstro, ó Ele, você tem vários tipos de monstro, né? Ele tem esse Cada, cada, cada categoria Cada galerinha de monstro, assim Digamos, né? Tem esse, um simbolozinho aqui em cima Né? E vai tendo aqui Por exemplo, ó Esse aqui precisa de 5 de combate, né? É, e aí, ó A medida que vai, vai pegando Ó, vai aumentando aqui o valor Que você precisa pra enfrentar E embaixo também você tem aqui Uma recompensa que você ganha E esse aqui do lado São os pontos de vitória Então outra coisa que você pode fazer É combater os monstros Tá? E por fim, você pode também Você vai ter umas fileirinhas ali De domínio, né? Onde você tem que ter Esses tipos de É, é, de De soldado, digamos assim Com esses símbolos Você tem aqui os pontos de vitória O custo E aqui você tem um efeito também Que você ganha, né? Então os domínios Você vai ter Você tem vários aqui Você vai fazer Algumas pilhas Inclusive, essa versão da conclave Vem com algumas cartas promo aqui Tá? Então, o jogo é assim Ele tem várias pilhazinhas No meio da mesa Com os guerreiros Pra você comprar Né? Com Os monstros Pra você enfrentar Os 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 domínios Lá Pra você dominar E você ainda tem uma carta Que é a carta de duque Né? Que você vai receber duas E vai escolher uma Que vai te dar um bônus De pontuação No final de jogo Que vai ser diferente Pra cada jogador Que meio que vai indicar O que que vale a pena Você investir Pra ganhar mais pontos Então O jogo é bem simples Na sua vez Você rola o dado Né? Vai ganhar os recursos Com aquilo ali Os outros jogadores Ganham o recurso Daquela segunda coluna Né? É... Você faz duas ações Podendo comprar O... Você comprar o carinho Comprar o domínio Ou enfrentar o monstro Também tem uma ação Meio que Quando você não tem nada Pra fazer Que você pode pegar Um recurso qualquer Às vezes você não ganhou nada Né? Essa aí é aquela ação Pobrinha Que você tenta não fazer Certo? E aí Vai assim Né? Você vai tendo as pilhas de cartas Elas vão esgotando ali Quando esgotar Igual ao dobro Do número de jogadores A partida termina É uma partida rapidinha Aquele jogo gostoso Que você vai Você tem aquela sensação De evoluindo De ganhando cada vez Mais recursos E conseguindo Né? Cada vez pegar as coisas Mais caras ali Que estão na mesa Né? E cada vez ficando Mais poderoso Aí você vai Ganha um monte Às vezes o cara rola o dado Não ganha nada Mas você ganha um monte de coisa Na vez dele É muito divertido Muito legal Aí O Valéria Card Kingdoms E vale ressaltar Né? Que Tirando essas cartas Básicas Aqui Né? Que a gente começa com ela Que também Fica uma pilinha na mesa O jogo vem com Duas opções De cada outra carta Então Você pode fazer Vários setups Vem com vários Conjuntinhos Daquele de monstro Também Para você variar o setup Então Dá para criar Vários setups Diferentes Ali Para ter Sempre uma partida Ali Um pouquinho Diferente Muito divertido É um jogo Bem rapidinho Aqui ó De 30 a 45 minutos Realmente Dá mais ou menos Isso mesmo Né? É aquele joguinho Assim Se abrir a noite Num clima Bem bacaninha Certo galera? Então Fica a dica Da conclave O Valéria Card Kingdoms Adorei esse jogo Um abração E até o próximo vídeo